Foram anunciadas nesta terça-feira medidas que pretendem reduzir o número de cesarianas desnecessárias na rede privada de saúde e ações para promover o parto normal aqui no país. E a população vai poder opinar sobre essas ações por meio de uma consulta pública. A recomendação da Organização Mundial de Saúde, a OMS, é que apenas 15% dos partos sejam cesarianas. No Brasil, o índice chega a 55%. O índice de cesarianas realizadas no país é ainda maior quando se fala em partos na rede particular de saúde. Mais de 84% dos nascimentos são fruto de cesárias. Uma pesquisa recente da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontou que a maioria das mulheres procura primeiro fazer o parto normal, mas ao longo da gravidez não consegue cumprir o planejado. É o caso das relações públicas Cristiane Barbosa Rodrigues Maia. Era a intenção, mas no último momento o médico disse que com circular de cordão não poderia fazer o parto normal, então fui conduzida para cesariana. Para reverter o alto índice de cesarianas feitas no Brasil, duas novas regras estão sendo colocadas em consulta pública pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O principal objetivo das exigências é melhorar o acesso à informação sobre parto para as mulheres. Uma das medidas quer tornar obrigatório o fornecimento de informações sobre a quantidade de cesarianas feitas por cada hospital ou médico, caso sejam solicitadas pela mulher. Outra regra estabelece o uso do partograma pelas instituições de saúde. O documento serve para anotar a evolução do trabalho de parto e, assim, comprovar a necessidade de cesariana. A gente tem agora o período de um mês para consulta pública, quando nós esperamos receber contribuições efetivas, não só das entidades médicas, dos profissionais de saúde, dos hospitais, das operadoras de plano de saúde, mas de toda a sociedade. Nós queremos aproveitar para que seja um grande debate na sociedade sobre a importância do parto normal. E a partir da conclusão e da análise pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, dos elementos, das contribuições, das críticas, das sugestões que vierem na consulta pública, trabalhamos com a expectativa de, em dezembro, poder estabelecer as normativas que vão fazer com que a gente possa avançar no enfrentamento da epidemia de partos cesarianas no nosso país. De acordo com o Ministério da Saúde, os bebês nascidos de cesariana têm 120 vezes mais chance de ter problemas respiratórios, porque correm o risco de nascer prematuros. Essa política também é estratégica para combater a mortalidade infantil e a materna, segundo o ministro Arthur Quioro. Para poder enfrentar, diminuir a mortalidade materna, para diminuir a mortalidade infantil, particularmente a mortalidade infantil neonatal precoce, em 25%, nós temos que diminuir essa relação, ou seja, voltar a estabelecer, como cultura e como prática no nosso país, o parto normal. Algumas vantagens também são observadas pela experiência das próprias mães. Cristiane Barbosa, por exemplo, não quis repetir a cesariana que teve com seu primeiro filho e pagou, por fora do plano, um parto normal e humanizado. Ela aponta que a capacidade de recuperação é melhor que a cirúrgica. Rapidinho, eu já estava fazendo tudo que eu fazia normalmente, levar filho na escola, buscar, e com a cesariana a gente não conseguia fazer isso. As consultas públicas vão estar disponíveis a partir de amanhã no endereço da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O envio de contribuições vai de 24 de outubro a 23 de novembro.